Senador da Bahia, Jacques Wagner, o pouco que eu conheço da sua história, o senhor foi educado num colégio militar. Eu peço que o ministro da Educação observe os índices de aproveitamento e o êxito de quem é educado nas escolas cívico-militares comparado aos sistemas tradicionais. É uma diferença abissal a forma que esses alunos desempenham, ele performa, ele otimiza, ele será um grande profissional, um grande político, um grande médico, porque tem uma educação diferenciada nessas escolas. O senhor, senhor presidente, me deu um livro de presente e eu lhe agradeço, de Rui Barbosa, e eu estou lendo algumas partes e uma delas fala o seguinte, mudo de opinião porque sou capaz de raciocinar. Peço a sua, com o seu bom senso, com a sua diplomacia e, acima de tudo, comparando números das escolas tradicionais, do desempenho, da performance dos alunos das escolas tradicionais e das escolas cívico-militares, como eles performam melhor.